Olá, meus amores, tudo bem? E aí, vamos falar de coisa boa? Vamos, vamos falar de faturação. Vou deixar vocês com o nosso amigo professor Ítalo, matemática no papel, e depois é comigo, tá bom? Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. A aula hoje é sobre fatoração. Vamos aqui aprender o tipo de fatoração, que é o fator comum em evidência. Como colocar um número ou um fator em evidência? Vamos lá? O que é que está em evidência nesses dois termos, nesses dois monômios? O melhor jeito de fazer é a gente decompor cada termo. Exemplo, o x² é a mesma coisa de x vezes x, mais o 3, é um número primo, então não tenho como decompor o 3. Então, vou escrever o 3, normal, vezes x. Lembrando que 3x é a mesma coisa de 3 vezes x. Agora, podemos perceber aqui, o que é que tem em comum entre o primeiro termo e o segundo termo? Eu tenho aqui o quê? O x e x aqui também. Então, o x faz parte dos dois termos, então é o fator em comum entre eles, é o fator que eu vou botar em evidência. Então, boto aqui, x vezes, o passo a passo é esse. Eu pego o que tem em comum entre eles, boto ele aqui, aí vezes e abro parênteses. O que foi que sobrou aqui? Se eu tirar o fator em evidência aqui, o x, sobra o quê? Sobra x. Então, bota aqui o que sobrou, x. Mais, e aqui, o que é que sobrou? Sobrou 3, mais 3. Pronto. Isso aqui é colocar em evidência. O fator em evidência deles era o x, coloquei aqui, vezes, abre parênteses, e o que sobrou, eu só faço colocar aqui dentro do parênteses. Você pode perceber que se eu fizer o chuveirinho aqui, vai ficar x vezes x, volta a ser x², e x vezes 3, 3x. Então, este é o fator em evidência. Vamos ver outro exemplo para ficar bem bacaninha na cabeça da gente? Tenho aqui o 6x² menos 4. Vamos decompor esse 6x? Tem como decompor? Tem sim. Vamos aqui. Se eu fizer aqui, na composição do 6, se eu dividir por 2, dá 3. E o 3, se eu dividir por 3, dá 1. Então, 6 é a mesma coisa de 2 vezes 3. Então, vamos colocar aqui. Em vez de 6, eu vou botar 2 vezes 3, vezes... Então, 6 virou 2 vezes 3. E o x²? É x vezes x. Então, 6 virou 2 vezes 3. E o x², x vezes x. Aí, eu boto menos 4. Eu não vou nem decompor o 4 ali no cantinho, porque o 4 é a mesma coisa de 2 vezes 2. Vezes x. Então, 4x virou o quê? 2 vezes 2, vezes x. Porque o 4 é 2 vezes 2, e vezes x, que está aqui, vezes x. Agora, a gente pode olhar. Quem são os fatores em evidência? Quais são os fatores que têm os dois termos ao mesmo tempo? Eu posso perceber que nesse termo eu tenho o 2, e aqui eu também tenho o 2. Nesse termo eu tenho o x, e aqui eu também tenho o x. Então, o que é que tem comum entre eles? Tem comum entre eles o 2x. 2 e x, 2 e x, 2x. Vezes... Aí, abro parênteses e escrevo o que sobrou. Nesse termo aqui, depois que eu circulei o 2, circulei o x, sobrou 3 e um x. Então, escrevo aqui, 3x que sobrou. O sinal aqui é menos, boto menos. E aqui, nesse termo aqui, sobrou quem? Sobrou só o 2, então boto só o 2. Então, essa é colocando em evidência esses dois termos. E agora, vamos ver outro exemplo? Agora, um exemplo com três termos. Como é que eu fatoro aqui o 8? O 8 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. Se não safa de cabeça, faz a decomposição, estilo a questão que eu fiz anterior. Então, o 8 é a mesma coisa de 2 vezes 2, vezes 2. E o x elevado a 3? É a mesma coisa de x vezes x, vezes x. Então, acabei de decompor o 8x³. 8 vezes x³. Menos... Aí, ó. 4x². 4 a gente já viu na questão anterior que era 2 vezes 2. E x²? x vezes x. Então, 4x² virou 2 vezes 2 vezes x, vezes x. E para terminar, o 12. O 12, para decompor, ele é um pouquinho maior. Vamos decompor aqui. O 12, decompondo em fatores primos, fica como? Dividindo por 2 dá 6. O 6 dividido por 2 dá 3. E o 3 dividido por 2 dá 1. Então, é 2 vezes 2 vezes 3. Certo? Então, 12 aqui é a mesma coisa de quê? Boto mais, né? E o 12 é 2. vezes 2, vezes 3. E o x, eu coloco também, vezes x. Quais são os fatores em comum entre esses três termos? Vamos ver. Esse tem 2. Vou circular aqui de vermelho, fica mais de destaque, né? Esse aqui tem 2. Esse aqui tem 2. E esse aqui tem 2. Mas, se você perceber, esse aqui tem outro 2. Esse também tem outro 2. E esse também tem outro 2. Em relação às letras. Ó, esse aqui. Em relação aos números, acabou, né? Esse aqui tem 3, mas esse não tem. Esse não tem. Esse aqui tem um terceiro 2, mas esse aqui não tem. E esse aqui também não tem. Então, agora em relação às letras. Esse tem x. Esse tem x. E esse tem x. Então, eles também têm o x em evidência. Então, o que é que tem evidência entre eles? 1, 2 e 1, 2 e 1x. 2 vezes 2, 4. Vezes x, 4x. Então, o fator em comum entre eles é o 4x. 2 vezes 2, 4. Vezes x, 4x. Aqui é o 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 4x. Igual às outras, ó. Aí, o que é que eu faço agora? Vezes. Abro parênteses. Escrevo o que sobrou. Aqui sobrou o quê, ó? Sobrou 2. Nesse primeiro termo aqui, ó. Sobrou 2. x e x. 2 vezes x. Vezes x, x², né? Vezes 2. 2 x². Depois vem o quê? Menos. Boto menos. Aqui sobrou o quê? Nesse termo do meio. Sobrou só o x, ó. Então, escrevo. Menos x. Depois vem o mais. Mais. Aqui sobrou só o quê, ó? Sobrou só o 3. Então, coloco 3. Fecho parênteses. Pronto, gente. É assim que coloquei evidência. Fatoração com fator comum em evidência. Valeu, galera. Voltei. Foi rapidinho, né? Agora é comigo. Matemática na telinha. Ok? Vamos lá, meus amores. Fatoração. Agrupamento. Evidência. Aqui na primeira questão, situação que coloquei, eu tenho 4A menos 3AX. Vamos ver quem está assim em excesso, tanto no primeiro termo, quanto no segundo. Eu tenho a letra A, ó. Então, vou colocar o A em evidência. Eu tenho o A no primeiro termo e o A no segundo termo. Coloco o meu A em evidência. Eu vou pegar toda essa equação aqui original e vou dividir pelo A. Então, vamos lá. Primeiro termo. 4A que divide A. Só me sobra o 4. Não é verdade? Vou manter o sinal do menos. 3AX que divide A. Eu fiquei com o meu 3X. Então, isso aqui, ó, está fatorado. Tá bom? Se você quiser a prova real, você pode multiplicar. Então, vamos lá, ó. A que multiplica 4. 4A. A que multiplica menos 3X. Menos 3AX. Aqui nós temos A ao quadrado mais 5AB. A gente vê tranquilamente que o nosso A está em excesso. Tem o A no primeiro termo, tem o A ao quadrado e tem o A no segundo termo. Coloco o meu A em evidência e vou pegar toda a equação original e dividir pelo esse A. Então, vamos lá. A ao quadrado que divide A. Só me sobra A na divisão de potência. Eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Mantenho o sinal do mais. 5AB que divide A. Só me sobra o 5 e o B. Então, coloquei o A em evidência. Abri parênteses. Dividindo a equação original pelo A, eu tenho A mais 5B. Se você aplicar a prova real, você multiplicando, tá vendo? Você volta. A que multiplica A. A ao quadrado. Mantenho o sinal do mais. A que multiplica 5B. 5AB. E aqui no meu terceiro exemplo, eu tenho 24X à quinta. Menos 8X à quarta potência. Menos 56X ao cubo. Bom, primeiro vamos ver os números. Repare que todos são divisíveis por 8. Você vê o menor número, né? E você percebe que o 24 divide por 8. Que o 8 divide pelo mesmo. E 56 também é divisível por 8. Então, eu vou pegar o 8. Coloco aqui. E depois, em evidência, a letra. Como eu tenho X à quinta, X à quarta, X ao cubo. Eu vou colocar com menor expoente. Então, eu tenho 8X ao cubo. Eu coloquei em evidência. Tá? Agora, eu vou dividir os números. 24 que divide para 8 dá 3. E vou resolver as letras como divisão de potência da mesma base. Eu vou repetir a base. E diminuir as expoentes. 5 menos 3. 2. Menos. Quanto é sinal de menos? 8 que divide 8. Eu tenho 1. Agora, eu vou dividir a parte literal. X à quarta, que divide X ao cubo. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 4 menos 3 dá 1. Eu não escrevo 1. Menos 56 que divide 8. Temos menos aqui. 56 que divide 8 dá 7. Agora, a parte literal. X ao cubo, que divide X ao cubo, dá 0. Eu não tenho mais a parte literal. Se você aplicar a distributiva, você volta para a equação original. Ó, 8 vezes 3, 24. A potência está aqui. 3 mais 2, 5. Ok? 8 que multiplica menos 1. Menos 8. É que a potência, 3 mais 1, 4. 8 que multiplica menos 7. Menos 56. Aí, você tem aqui X ao cubo, aqui no final. Agora, agrupamento, gente. Fique bem atento a isso. Bom, eu tenho A ao quadrado mais AB. mais AX mais BX. Bom, ambos eu tenho um A como evidência. Só que aqui eu tenho um B e aqui eu tenho um X. Vou te fazer por etapa. Primeiro aqui, ó. Coloco meu A em evidência, tá? E vou dividir toda a equação original pelo A. Então, vamos lá. A ao quadrado que divide A me dá A. Você vai repetir a base e diminui as expoentes. 2 menos 1 dá 1. Mais AB que divide A. Só me sobra o B, tá? Mais... Aqui em evidência, eu coloco o X em evidência. Então, eu tenho X em evidência. AX que divide X, só me sobra o A. Mantenho o sinal do mais. BX que divide X, só me sobra o B. Então, tem aqui, ó. A mais X multiplicado por A mais B. Se você aplicar a distributiva, você tem a equação original aqui. Segundo exemplo do agrupamento. MX menos NX mais 2M menos N. Bom, toda equação eu tenho o M e o N. Só que aqui eu tenho o X e aqui eu tenho o 2. Então, primeiro isso aqui. Coloco o X em evidência e vou dividir. Então, vamos lá. MX que divide X, só me sobra o M. Mantenho o sinal de menos. NX que divide X, só me sobra o N. Então, nesse primeiro aqui, coloquei meu X em evidência. E aqui dentro, M menos N. Mas, como eu tenho 2 aqui, ó. No primeiro, no segundo termo. Coloco 2 em evidência. Agora, eu vou dividir. 2M que divide 2, só me sobra o M. Mantenho o sinal do menos. 2N que divide 2. Eu tenho o N. Bom, então eu tenho X mais 2, X mais 2. Multiplicado por M menos N. Aqui eu tenho o para-casa, páginas 75, 20 e 21. Até a próxima, se cuidem. Um beijo no coração de vocês.